Tô tentando filmar, mas o sol tá na cara! O sol tá batendo na cara! Fica vendo o sol bater na cara! Ó, 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 ó! Ó, como é que vê? Puta, que merda, cara! O sol tá na cara, mano! Cê tá doido, amigão! Bora, bora, galerinha! Ó, dá pra fazer um campo de futebol aqui, cara, ó! Hã? Ó o tamanho do trem, amigão! Olha! Dá pra fazer um campo de futebol aqui e chamar o grupo todo aí pra bater uma bolinha com nós aí, ó! Bora, bora, galerinha! Ô, Jubi Ramos! Achei que cê ia vir ajudar eu aqui, Jubi Ramos! Cê não veio, né? Cê é foda, Jubi Ramos! Cê não quer vir ajudar o puxabuzão, né? Cê tá na minha, viu? Ó, não sei, ó, tô desolindo cê, Jubi Ramos! Tamo quebamos, hein? Falou, galerinha! Boa segunda-feira a todos aí! Boa semana! Deus abençoe a todos aí! Tamo junto! Valeu! Haha!